E tchau! Estamos começando aqui esse meu rato no dia de hoje, que vai ser um pouquinho sobre Lineage Eternal. Eternal! Lineage aí, que muita gente estava muito feliz por saber que vai ter uma continuação desta grande franquia da NCSoft. Só que alguns ficaram meio tristes aí porque vai ser um pouco isométrico, mas hoje eu vou tentar trazer pra vocês uma cobertura de informações bastante interessantes sobre Lineage Eternal, que poderá deixar muita gente até curioso pra saber como definitivamente vai ser esse game play, porque ele não vai ser uma coisa assim tão, vamos dizer assim, comum quanto a gente estava pensando que poderia ser. Ele vai ter as suas diferenças aí, que não posso deixar de dizer que é uma diferença que remete ao Diablo 3. Dona isso! É porque é mesmo, certo? Então vamos lá! A história do jogo é bastante simples até, 200 anos se passaram desde a guerra do falso rei, o reino está coberto de sombras sinistras, e o povo de Aiden está em choque contra os comandos do Imperador das Sombras. Mas alguns heróis, sim, os heróis estão contra a força do exército do Imperador, como sempre, com aquela força no coração que só o herói tem, né? Porque qualquer um não vai ter não, mas o herói tem. Com a chama acesa de esperança, Lineage Eternal é um conto de heróis. Bem, pra aqueles que já entendem um pouquinho das nomenclaturas, Lineage Eternal será um MMORPG de ação estilo de câmera isométrica, ou seja, Diablo 3, Diablo 1, Diablo 2, é o Diablo Style da vida, baseado em heróis, então você vai ter aquela classe específica, vai ser meio gender, é baseado em classe. Tanta novidade não. É o mais novo título da série. Dentro de Lineage Eternal você vai assumir o papel de um herói específico dentro dos campos de batalha, liderando suas tropas para a vitória. Com batalhas massivas no estilo Siege, as batalhas não serão cutscenes, prefeitas, pra você só assistir. Elas farão parte do jogo e serão conteúdo jogável, onde cada jogador irá participar ativamente dentro desta guerra. O que é bastante interessante pra gente, né? Então a gente vai olhar um pouquinho aí sobre como é que vai ser as classes e o que de fato eles estão dando pra o combate, que de fato é a parada de sucesso ao combate. Dando-se o resto, historinha ninguém lê, certo? Gráficos o povo vê. Então vamos lá, pros classes classes. Bem, então vamos aí com essa primeira classe, que será a classe de Knight. É o que Knight? Mas o nome verdadeiro é Knight, porque cá em inglês é mudo, galera, beleza? É Knight. Knight. É mais bonito assim. Knights são honrados guerreiros que seguem o código de cavalaria. São expertos em combate corpo a corpo, com vários tipos de armas e armaduras. Antes de explicar um pouco sobre a classe, eu terei que explicar um pouco sobre o novo sistema de acionamento de skills que o Lineage Eterno vai trazer pra nós. Esse sistema se chama Drag Skill. Você poderá clicar com o botão direito do mouse e desenhar uma linha reta, ativando rapidamente a skill Charging Blade do Knight. Ou simplesmente desenhar um círculo e ativar a skill Whirling Slash. Esse sistema baseado no fato de que jogos como nesse estilo, fazem com que os jogadores sempre estejam com o mouse passando pela tela, que às vezes clicando que nem doido que nem jogador de LOL, entendeu? Criando assim uma forma mais dinâmica e diferenciada de usar suas habilidades. Dentro do Lineage Eterno, temos vários tipos de objetos dinâmicos que poderiam ser usados usando a ferramenta do jogo, como por exemplo a Graveling Hook, que é simplesmente um acorde que você pode usar pra puxar os inimigos, ou simplesmente para pular utilizando objetos como base. Cada classe Lineage Eterno possui diferentes habilidades defensivas. O Knight pode assumir a posição defensiva com o escudo, nesta forma assim, defendendo as flostas inimigas facilmente. Os magos em Lineage Eterno são jovens estudiosos que se opõem à corrupção de Evil Tower. Magos usam três modos de magia. A primeira é a Destruction Stance, que controla os elementos do fogo, gelo e luz. A magia Firewall pode ser facilmente ativada se você simplesmente passar o mouse, daquele mesmo jeitinho, lembra? Do Knight, pronto. A partir desse momento você vai estar utilizando a Firewall, utilizando o sistema DragSkill. O mouse pode desenhar uma linha reta e a skill será usada. O jogador poderá controlar também a localização, comprimento e direção da Firewall, somente utilizando o sistema DragSkill. O jogador também poderá utilizar os skills como Deadly Touch, que podem controlar a área de efeito, movendo simplesmente o mouse. como você pode ver aí, vai bater em todo o uso, só onde você quer. Também existem alguns objetos dentro do jogo que podem ajudar bastante, como por exemplo, utilizar uma simples magia de fogo. Num campo de fogo, você poderá destruir automaticamente Shadow Raids, que são inimigos que têm essa vulnerabilidade à luz, ou seja, a aversão à luz. A segunda instância dele é o Displacement Instance, que é composta de magias de segurar, empurrar e levitar os inimigos. Este modo controla o movimento dos inimigos, dando poder estratégico ao marro. Inimigos poderão ser levitados com o uso da magia Telaknus, é, sei lá como falar essa merda, podendo ser jogados na direção que o jogador até mesmo escolher, depois que eles são levitados, é claro. Chegamos aí então à última classe, o Arqueiro Espiritual, que é descendente do povo das florestas, também conhecido como Urdualus. Esta classe pode invocar vários tipos de espíritos para lhe ajudar nos campos de batalha. Lembre-se, todos os ataques e skills usam as flechas. Jogadores sempre têm que estar atentos à quantidade de flechas que ele possui no momento, pois quando elas acabam, ele precisa trocar o Java. E enquanto ele faz isso, ele não poderá atacar ou usar nenhum tipo de skill. Ah, por exemplo, a skill Arrow Shower é a mais poderosa skill em área que o Arqueiro possui. Mas esta skill possui um grande problema. Ela gasta todas as flechas restantes que possui na aljava. Espíritos invocados também poderão tomar a forma de humanoides, como se tivesse se transformado em elementos e tal, aparições e tal. Para quê? Para poder ajudar em casos de extrema importância, podendo assumir essa forma, para poder atacar, até mesmo, lurar bichos, né? Da taunt e outras coisinhas más. Sendo essa a principal característica do Arqueiro. Ele também possui o sistema de Drag Skill, onde você lança uma linha reta, ele vai usar a skill Charge Shot, que vai simplesmente segurar uma skill muito forte, que pode utilizar de estratégia para poder quebrar o escudo de inimigos. Lembrando disso, você pode quebrar facilmente inimigos que estão utilizando uma espécie de Defense Stance, tipo a do Knight. Só que com essa skill você quebra o escudo do inimigo e consegue, assim, penetrar na sua defesa. Lembrando que também atirar em objetos nu cenário para poder explodir barris e etc, poderá aumentar muito a sua estratégia dentro da sua batalha. Na verdade. Para finalizar, nós temos alguns conceitos dentro do Lineage Eternal, que é simplesmente o fato de que esse jogo vai ser muito baseado em Team Play. Algumas missões só vão ser abertas dentro do mapa se você tiver no mínimo um grupo de certas pessoas. Por exemplo, no vídeo agora está passando uma missão que você precisa ter três pessoas dentro do seu grupo, chegar perto da área da missão e ela vai abrir para o seu grupo para você poder fazer. Lembrando que eles sempre vão pedir um Team Play bastante interessante, onde você vai poder utilizar suas skills para proteger os seus companheiros e também utilizar-se de certos puzzles e certas armadilhas que vão ter dentro dos cenários que são destrutíveis e etc. Então vamos dizer assim que não vai ser apenas chegar e começar a soltar magia e esquivar das habilidades dos seus inimigos. Também vão ter esquemas onde os monsters vão poder te agarrar e te matar consequentemente e seus amigos lhe ajudarem batendo na mão dele para que ele te solte. Por exemplo, por exemplo. Então serão dungeons e missões específicas com esse tipo de sistemas bastante interessante onde vai exigir conhecimento daquilo que você está fazendo e claro Skill Play. Então, espero que vocês tenham gostado do Lineage Eterno um pouco mais de explicação sobre este próximo MMO que está vindo aí espero que tenham gostado aperta no gostei se você gostou aperta no não gostei se você não gostou e o mais importante comenta aí nos comentários se você já sabia que o Lineage Eterno ia ser assim o que você achou do sistema Drag Skill e bem eu vou nessa um abraço a todos fui Tchau